Coisas na minha estande que eu gosto e outras que não. Odeio quando os livros da mesma autor têm tamanhos diferentes. Nem se fala quando o livro é da mesma série e ele tem tamanhos ou formatos diferentes. Eu amo quando os desenhos das lombadas se juntam perfeitamente. Eu não gosto quando o livro é soft touch, tem essa textura gostosa. Só que a lombada que fica aqui pra fora fica toda zoada. Dá pra ver que ela tá toda esquisita? Mas pior de tudo é quando ele muda de cor. Tipo esse aqui, que ele era um rosa bem cheguei e agora ele tá um rosa diferente. Porque ele fica pra fora e mesmo não batendo sol, ele fica zoado. Eu odeio quando tem uma edição de livro que você nem acha tão bonita assim, mas tá na estante. E eles lançam edições mais bonitas ainda. E você tem que gastar dinheiro pra comprar porque elas são muito mais bonitas, claro. Ficam bem melhores na estante. Eu amo os livros de assinatura todos bonitinhos. Eu sinto como se eles fossem primos, sabe? Da bizarra família. Eu não gosto de quando tem um livro do mesmo autor, só que em edições completamente diferentes. Eu dou um jeito de sempre passar isso pra frente e ficar com a edição que eu quero.